Mateus 18, versos 12 e 13, a Palavra de Deus diz O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Sabe, meus queridos irmãos e irmãs, que privilégio extraordinário é ter o amor do nosso Deus, não é mesmo? Sabe, este texto no Evangelho de Mateus nos traz um conforto e um consolo inigualáveis. Imaginar que o nosso Deus, o nosso Pai, deixa as 99 só para me encontrar, só para te encontrar, se estivermos perdidos. Sabe, hoje eu creio que Deus, o nosso Pai querido, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há, quer falar ao seu coração. Sim, quer falar aí com você, você mesmo que está distante dos propósitos e da vontade dele. Hoje a Palavra é para você que lia a Bíblia, que orava, que louvava, que estava na presença de Deus com alegria, que tinha prazer em meditar em sua Palavra, que tinha alegria em falar dos seus feitos, em servir nos seus ministérios. Hoje a Palavra é para você que, sem perceber como ou porquê, acabou se distanciando do Senhor e da sua vontade. E para você também que até sabe os motivos que te afastaram da verdade, mas você não conseguiu vencer sozinho ou sozinha. Sabe, hoje esta Palavra é para te dizer o quão amado e quão amada do Pai você é. Que por você, Ele deixa os demais até te encontrar e te trazer de volta em segurança aos seus braços. Sabe, hoje esta Palavra tem o único objetivo de dizer para você, é para você mesmo, filho, filha, como eu te amo e como eu quero você perto de mim, debaixo da minha proteção, na minha presença. Ouça a voz de Deus agora, Ele veio te resgatar. Você estava perdido, perdida e foi achado, foi achada por Ele. Alegre-se, Jesus te ama e celebra hoje este reencontro. Que alegria. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por este dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta Palavra tão preciosa ao nosso coração. Palavra de vida, Pai. Palavra de restauração, palavra de reencontro. Oh, Deus Todo-Poderoso, palavra de amor. Como é bom, Pai, sentir a Tua presença doce, a Tua presença amorosa, a Tua presença eficaz nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por esta Palavra que demonstra de maneira tão clara o Teu amor por nós. Obrigado, Pai, por esta Palavra que demonstra de maneira tão certa, Pai, a Tua presença nas nossas vidas. Pai, a Tua Palavra nos mostra de maneira clara, que o Senhor deixa as demais só para nos encontrar, Pai. E quando nos encontra, celebra com alegria. Existe uma festa nesse reencontro. Pai, por isso hoje o meu coração se alegra, porque eu creio mesmo que vidas estão sendo reencontradas, que vidas estão sendo trazidas de volta nos Seus braços, Papai. E eu Te louvo por isso, por este tempo, por este momento maravilhoso de reencontro. Obrigado, Pai, por cada uma dessas vidas, por cada uma dessas vidas que estavam perdidas e foram achadas neste tempo, Pai. E eu declaro uma palavra de bênção, uma palavra de amor, de novidade de vida, de novo tempo mesmo, sobre cada uma dessas vidas, Pai. Para a honra e glória do santo e bendito nome de Jesus. Pai, eu declaro uma palavra de bênção sobre as famílias do nosso país. Pai, eu declaro uma palavra de bênção sobre as casas do nosso país, sobre o nosso comércio, sobre todo o nosso país, Pai, que vem sendo mesmo assolado, Pai, com esta doença, Pai. Mas que, em nome de Jesus, nós possamos crer que o maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. E que, Pai, junto com o Senhor, somos mais do que vencedores. Oramos agradecidos no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe.